Pois bem, meus queridos, sejam todos mais do que bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E antes da live de hoje, que vai começar a partir das sete e meia da noite Eu vou falar aqui sobre o filme do Mario, que teve a Nintendo Direct, né? Que eu acompanhei junto com o Netox 75, inclusive Pra quem não viu essa live aí, vai estar no card acima E bom, nossa, essa Nintendo Direct foi foda demais, velho Claro, né? Principalmente por conta que tivemos, enfim, a revelação aí de gameplay, principalmente de Bayonetta 3 Tivemos aí a revelação de um novo jogo do Kirby, né? Kirby and the Forgotten Land, que tá muito bacana, viu? Parece que vai ser muito bom Tivemos aí também a volta de ActuRazer Cara, o remake de ActuRazer, velho Que já foi lançado aí, já tá disponível, inclusive E também aí a revelação do tão falado Que estava aí sendo um boato enorme e foi confirmado, né? Do Castlevania Advance Collection Que não apenas vai ter os jogos de GBA Mas também o Dracula X Que é o meu Castlevania favorito E teve muito mais, muito mais Que eu vou comentar Na live de hoje, tá? Fazer o meu resumão aqui da Nintendo Direct E fazer uma análise Mais detalhada, principalmente do trailer de Bayonetta 3 Mas nesse vlog eu vou falar sobre isso aí, ó Filme de Super Mario Chega aos cinemas no fim de 2022 E o elenco foi apresentado, tá? E o filme aí Pois é, meu, não tinha nada Não tinha nenhuma informação dele Aí apareceu do nada A lenda, o Sr. Shigeru Miyamoto Pra falar sobre o filme do Mario Que vai ser lançado mais precisamente No dia 21 de dezembro de 2022 E ele apresentou o elenco do filme, inclusive Entre esses aí Os nomes de peso Meu Deus, tem muita gente de peso nesse filme Entre eles, claro O que guiou o destaque Foi a voz do Mario Que será o Chris Pratt Sim, o Chris Pratt O Star-Lord De Guardiões da Galáxia Pois é, bicho E eu já fiquei pensando Na hora que eu vi Eu até comentei Na live do Netox Que eu acompanhei junto com ele Que Com certeza Alacresto vai ficar doida com isso E não é que ficaram Puta que pariu Eu já esperava, velho Eu já esperava Olha Isso aí Isso é só um pouco Porque teve muito mais, tá Isso aí E mais detalhes sobre o filme do Mario Eu vou falar neste vlog de hoje Mas antes, claro Solta a vinheta aí, vai E ó gente Minhas redes sociais aí em cima Twitter, Discord Beleza? Pra quem quiser bater um papo comigo Quem quiser conversar aí Ou quem quiser marcar uma partidinha No Fightcade Beleza? E o meu perfil no Fightcade Inclusive Tá na descrição E aí do lado Ó A chave Pix Aqui do canal Pra quem quiser dar uma forcinha aqui Na descrição tem o link Do projeto do canal No Padrim Pra quem quiser se tornar um padrinho Ou madrinha desse canal Ok? E bom Já estou aqui No Canaltech Inclusive a notícia eu vou deixar Na descrição Ok? Que é a seguinte O criador de Super Mario Senhor Shigeru Miyamoto Fez uma participação especial No Nintendo Direct Desta quinta-feira Que foi sensacional Essa Nintendo Direct Velho E eu vou fazer um resumão dela Falar o que eu achei de bom Dessa Nintendo Direct Que eu acompanhei junto com o Netox 75 Na live de hoje A partir das sete e meia da noite Ok, gente? Para revelar a previsão de lançamento Do novo filme de Super Mario 21 de dezembro de 2022 Pois é Vai ser um filme aí Já pro Natal Já pra essa época especial aí Que sempre né Sempre tem essa jogada de marketing aí Lançar filmes especiais aí Nessa época aí Do Natal Lá nos Estados Unidos E olha que coisa louca né Em 2022 Mais precisamente Em abril Já vai ter O filme do Sonic O segundo filme do Sonic Velho Então já vai ter Essa rivalidade Cara Até no cinema Sonic E Mario Olha que foda Mano Que foda Além de Miyamoto O longa metragem Tem na produção Chris Meledandri O fundador Da Illumination Entertainment Né O estúdio responsável Por meu malvado favorito Né gente O filme Será uma animação E não Live action Ainda tinha alguns Já falando Não Que vai ser um live action Não Foi mais que confirmado Que vai ser uma animação Justamente aí Como o Canaltech Bem diz na notícia Pra não repetir O erro Do filme De 93 Que Ah meu Deus Ah meu Deus Que filme Bisonho Da porra Aquele filme Do Super Mario Bros De 93 Cara Meu Deus Também foram revelados Os atores Que dublarão Os personagens Em inglês Claro O primeiro aqui E o grande destaque E a grande surpresa Foi Chris Pratt Na voz do Mario Inclusive ele já postou Acho que foi no Instagram dele Ele postou lá Meio de zoeira Falando já It's a me Mario E tudo mais E pois é Eu na hora Quando eu estava Acompanhando Com o Netox 75 Eu fiquei Que O Chris Pratt O que? O Star Lord? Tipo WTF Velho Tá Poderia ser O Charles Martinet Sim Mas Só que Achei interessante O Chris Pratt Na voz do Mario Achei interessante E o Charles Martinet Gente Ele vai ser Uma participação Especial Aí no Canaltech Tá dizendo Que é como Ele mesmo Mas Na direct O Shigeru Miyamoto Falou que ele É um personagem Misterioso Que não foi revelado Colocaram um ponto De interrogação Inclusive Porque Agora Ficou no mistério Deixaram no mistério Qual vai ser A participação Do Charles Martinet No filme E bom Teremos a Anya Taylor Joy Como a princesa Peach A Anya Taylor Joy Que fez A A Chase Se eu não me engano O nome da É Chase Eu acho No filme Dos filmes Fragmentado E Vidro Pois é O Charlie Day Que isso também Isso também Eu achei Eu achei da hora Cara O Charlie Day Vai ser o Luigi Velho O Charlie Day Cara Que é o Charlie Kelly Do It's Always Sunny Em Philadelphia Aquela série lá Que tem o Manny Desse personagem Do Charlie Day Lá Tem um monte De papelada Na parede Ele todo Estressadão Que é um meme Bem conhecido E o personagem Muito bacana Do Charlie Day Nessa série E o Charlie Day Também Que é conhecido Por ter Interpretado O Dale No Quero Matar Meu Chefe Também Filme Sensacional Velho Meu Deus Esse aqui Não Esse aqui Foi o que eu mais gostei Cara Foi o que eu mais achei Da hora O Jack Fucking Black Vai ser a voz Do Bowser Vai ser a voz Do Bowser Ser mano Eu já estou imaginando O bode de risco Que vai ser Esse filme Eu já estou imaginando A doideira Que vai ser Esse filme O Keegan Michael Ray Michael Key Quer dizer Que faz parte Da galera Do Comet Central Vai ser a voz Do Toad O Seth Rogen Olha aí O Seth Rogen Vai ser a voz Do Donkey Kong Sim De Quem Donkey Kong Ele Ele vai O Donkey Kong Vai estar no filme Velho E não apenas O Donkey Kong O Cranky Kong Também Que vai ser O Fred Armisen Vai fazer a voz Do Cranky Kong Bicho Esse filme Vai ser muito doido Cara O Kevin Michael Richardson Vai ser o Kamek Kupa E o Sebastian Maniscalco Maniscalco Vai ser o Spike Vai ser a voz Do Spike Por enquanto É isso aí Do elenco Que foi revelado Não Mano Que doideira Bicho Que doideira Olha O Jack Black Como um bose Cara Nossa Chris Pratt Que emprestará A voz Do Mario É Um dos rostos Principais De franquias Como Guardiões Da Galáxia O Star Lord E Jurassic World Já Anya Taylor Joy Que fará Princesa Peach Fez O Gâmbito Da Rainha Ah Isso Também Verdade O Gâmbito Da Rainha E ela fez Uma das personagens Centrais De fragmentado E vidro Ainda não Sabemos Qual será A história Do filme Nem quando O longa Chegará Aos cinemas Brasiles E terras Brasiles Aqui no Brasil Ziu Ziu Né Mais o lançamento Na gringa É dia 21 de dezembro De 2022 Bem nos Holidays Na época Dos Holidays Meu Deus do céu Que doideira Que doideira E é claro Que já vem Os memes Olha aí Olha aí Do Jurassic World Mano Olha ali O personagem Do Chris Pratt Com as roupas Do Mario E os três Dinossauros Lá Foram substituídos Por Por Yoshis Cara Ai Muito bom Mano E aqui Gente Primeira Olhada Do Mario E Yoshi Em Super Mario Bros Ai Meu Deus Imagina Se fosse No mesmo Naipe Daquele filme Bizarro Lá De 93 É desse meme Do It's Always Sunny In Philadelphia Que eu tava falando Do personagem Do Charlie Day Esse meme Botaram O chapéu Do Luigi Aí tem esse meme Let's talk about Stress Let's talk about Dimension Vamos falar Sobre a mansão Podemos falar Sobre a mansão Por favor Mario Eu Estava doido Pra falar Sobre a mansão O dia todo Com você Ai meu Deus Quem não assistiu Ainda A edição A Edição Sunny Em Philadelphia Cara Eu recomendo Principalmente Por conta Do personagem Dele Do Charlie Day Que é Simplesmente Um bode De riso Mas Além dos memes Como eu já esperava Alacrete ficou doida Pois é Alacrete ficou doida Por causa do Chris Pratt Até Como eu comentei Lá com o Netox Tentaram Cancelar O Chris Pratt Aí Um tempo atrás Porque descobriram Que ele é cristão Que ele vai Na igreja Só por causa Disso Aí já começaram A chamar ele De homofóbicos De misóginos De apoiador De trump Sendo que O próprio Chris Pratt Já falou Meu Deus do céu Que ele tem Amizade com gays E que ele não é Nada disso aí De homofóbico Porra nenhuma Caralho Ué Sempre isso Né Rotulando Os cristãos Como se fossem O que Como se fossem Monstros Porra Como se fosse Tudo homofóbicos O cacete A quatro Que coisa Hein bicho Aí depois Não Depois aí Quero falar Que todo mundo É É preconceituoso Sei o que Eles estão sendo o que Eles estão sendo o que Preconceituosos Hora Meu Deus do céu Pois é Aí ó Como eu já esperava Alacrete não gostou Nada 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 Eu não Eu não digo Pelo pessoal Que É Discordou De parte do elenco Ou do elenco Todo em si Pra esse filme Do Super Mario Ok Bacana Se você não gostou Por não gostar Ok Ok Mas aí Tá essa lacreixo Xarope Do cacete Já toda doida Porque Ai Porque é o Chris Pratt Porque é o Chris Pratt Ai meu Deus Então ó Tá na hora né De mudar a trilha aqui Colocar aquela trilha sonora Que vocês gostam né Que coisa hein Cara Gente Cada vez mais Essa lacreixo Se supera Bem como O senhor Eli Falou aqui Muito bem Neste tweet dele Idiotas Estão Putinhos Que Chris Pratt É o Mario Idiotas mesmo Idiotas mesmo Agora tudo Tudo é Politicagem Porra Hã Em tudo Puta que pariu Vai ser só Vai ser só Um filme Mas vai ser só Um filme Mas não Porque é o Chris Pratt Porque ele é cristão Ai Mesmo ele tendo falado Por várias vezes Que ele tem amizade Com Com gays Mesmo assim Não Ele é cristão Não Não pode Não pode Puta que pariu Viu Um desses tweets Ali Que ele mostrou O senhor Eli Mostrou naquele compilado Ali Um pequeno compilado Foi esse aqui Esse tal de Ali Ou Ali Foda-se Mostrou ali Chris Pratt Como o Mario Ai botou O perfil Manny Do Homophobic Mario O Mario Ai meu Deus do céu Cara Tem mais esse aqui Do Voidburger Né Que Ah Entretanto Seria legal Até se Chris Pratt Não fosse É Para o casting Do filme Como o Mario Não apenas Pelos Por vários Por vários Motivos Desse Desse Casting Mas também Por causa Que ele é Membro De um De uma Igreja Evangélica Anti LGBT XYW Vírgula Acerto-se Com o Flexo Ainda Cito Cientologia Não O que Que tem a ver Meu Deus O que Que tem a ver O próprio Chris Pratt Já falou Caralho Que ele Não é Homofóbico Essas Merdas Aí Cara É Rotulando Como se Como se Todo cristão Fosse Homofóbico Cara Ah Meu Deus Do céu Que nem É o Caso Aqui Quando Eu faço Os vídeos Justamente Aqui Zoando Alacration É Que Inclusive De novo Já Veio Aqui Querer Tentar Argumentar Comigo Já Vindo Aqui Me Chama De Misságino Um Misságino Machista Ah Pelo amor De Deus Não 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 é A questão Que eu Também Tenho Amizade Com Pessoas Gays Inclusive Gays Que são Cristãos Que sim Existem Gays Cristãos Sabia Sabia Diz Que tem Valores Que tem Princípios Também E não Vão nessa Noia De De mimimi De lacrecho Do caralho Né Que não Apoia os Gays Porra nenhuma Fala Que representam E eu Represento Represento Porra nenhuma Caralho Represento Merda Nenhuma Se Fuder Só Querem Perverter A Porra Toda É Isso Que Querem Fazer Tá Que Pariu Né Mano Ai 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 Daqui a Pouco Chris Pratt Já Vai Dizer Fuck Off Já Vai Tacar O Foto Já Já Ele Vai Perder A Paciência Cara Com Esse Tipo De 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 Xarope Aí Cara Com Essa Cambadinha De Xarope Meu Deus do Céu Que Parece Que Parece Que É A Mesma Coisa Que Falar Com A Parede Não Adianta Você Daí Vai Contra Argumentar Né Meu Dedo Céu Né Cara É Claro Que No Resetera Como Já Falei No Vídeo No Vlog Anterior Sobre Project Eve Pra Quem Não Conferiu Tá No Card Acima Resetera Né O Lar Da Creation Na Internet Hã Né Meu Dedo Essa Resetera Já Já O Pessoa Já Ficou Pupinho Aí Ó Ó Ai Já Oi Trash Trump Homofobic Fuck off Não Que A Diz Ah É A 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 Politicagem Meu Deus É Só Um Filme Meu Deus É Só Uma Naba De Um Filme É Só Uma Naba De Um Filme Pra Que Ficar Com Esse Mimimi Se Você Não Gostou Do Casting Pro Filme Ok Ok Mas Ficar Metendo Politicagenzinha Idiota No Meio Porra Quem Que Tem Que O Chris Pratt É Cristão Caralho Ele Mesmo Já Falou Que Tem Amizade Com Pessoas Gays Ele Mesmo Já Falou Várias Vezes Ainda Tentando Sempre Se Explicar Coitado Mas Não Mas Não O Mimimi Continua Aí Né Essa Cambada De Como O Senhor Eli Falou Bem É Cambada De Imbecis De Idiotas Acho Que Nossa Estão Sendo Grande Coisa Para os Gays De Fato Estão Se De Porra Nenhuma Estão Se De Porra Nenhuma Se Ferrar Cara Mas Não Foi Só Na Gringa Não 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 Olha Aí Aqui No Brasil Também No Twitter Que Eu Já Fui Pesquisar Eu Já Fui Pesquisar É Meu Deus O Twitter Aqui Aqui No Brasil Olha Aí Alacristo Doida Ai Meu Deus Isso Vai Ser Só Alguns Só Alguns Até Postei Eu Já Até Tweetei Já Já Até Tweetei O Seguinte Falando Que Como É Ótimo Já Ver Que Alacristo Já Ficou Doida Com Chris Pratt No papel Do Do Mario No Filme Sendo Que O Próprio Já Falou Que Tem Amizades Com Pessoas Homossexuais Hã Ai Meu Deus Tá aqui Ó Tal Do Lari Aqui Ó Quantas Ofensas A Comunidade LGBT Ele vai Conseguir Fazer Nesse Filme É Sendo Que Os Os Gays De Fato Aí Né São De Fato Aí Não São Puxado Pra Mimimi Pra Essa Porra Aí De Politicagem Idiota Tão Nem Aí Tão Nem Aí Se Chris Pratt Vai Estar No Filme Ou Não Tão Nem Aí Ah Ofensa Pra Comunidade Acho Que Estão Fazendo Alguma Coisa Acho Que Estão Fazendo Alguma Coisa Pelos Gays De Fato Não Estão Velho Não Estão Bando De Hipócritas Aqui O Tal Do Daniel Aqui Soiboy 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 Identificado Aí Ah Meu Deus Não Acredito Que O Perfil Mario Homofóbico Vai Ganhar Uma Adaptação Com Chris Pratt Realmente Não 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 Chola Mais Soiboy Chola Mais Soiboy Aqui O Tal Do Real Litude E o nome da conta ali Bruno Tóxico Nice Tudo a ver de fato com a lacreixo em si Tóxica pra caralho Só notícia ruim no entretenimento hoje Medrado desistiu da fazenda Que eu quero saber de fazenda, caralho Solange vai sair E ainda bota esses erruelas pra ser o Mário Ai, que abifuco Tá aqui mais um soy boy Mais um Mais um feminista Ai meu Deus O tal do Matheus Eu acho que eu bati minha cabeça Com muita força em algum lugar Mário é trumpista O Chris Pratt apoiou Trump Tudo tem que enfiar política no meio Por quê? Por quê? Tem que enfiar política no meio Eu fiz isso aqui Ó Politicagem na puta que pariu rapaz É só um filme É só um filme, gente Pra que enfiar politicagem no meio? É só um filme do Super Mário, velho Meu amor de Deus Ah, esse aqui ó Tal do Charles Zard Esse aqui Ele só colocou isso aí ó Mataram o personagem Mas eu vou mostrar O que tá escrito no perfil da conta desse cidadão aí Ó, tá aí ó Tá aí o perfil do tal do Charles Vejam bem no finalzinho O que que tá ali Ele dele Ai Conomes Nabil Ai Ele dele A cena dele Ele dele Ele dele Ele Ele Tá aqui pariu, viu A tal da Nana Aqui ó Todo mundo sabe Que o Mário é alt-right Que que é de direita De direita De direita É só um filme É só um filme Meu Deus Mas não Pra essa lacriche doente Xarope Verdadeiramente tóxica Eles tem que Enfiar Politicagem A gente envia Política Em tudo Quanto é coisa E a gente Tá vendo bem isso Né Eles tentando Fazer isso De todas as maneiras Puta merda Bicho E aqui pra encerrar Mostrei só alguns Tá Mostrei só alguns aqui Boa parte Tá No meu último tweet Tá Ali ó No twitter Aqui em cima Tá aí a Tal coelha Né Olha aí A turminha do bem Né A turminha do bem A turminha do bem Que morra ele E a Nintendo Juntos Canalhas Bacana É isso Baita turminha do bem É É como bem dizem O ódio do bem O ódio do bem Da lacreston Não é Legal Que morra Bacana isso Bacana pra caralho Isso né Bacana pra caralho Né Puta merda É como eu já esperava Né Como eu já esperava Porque Meu Deus Pra lacreston Tem que ser Do jeitinho Deles Tem que ser Alguém Que seja Tão xarope Doente Da cabeça Como essa Cambadinha Não é Ainda bem que a Nintendo No geral Tá atacando O foda-se Nintendo Tá atacando É o foda-se Pro mimimi E bem que a Nintendo Faz Tá Ainda bem que a Nintendo Vai Estar à frente Aí Desse filme Do Do Mario Que tomara Tomara Que seja um filmaço Tomara Que seja um bom filme Tomara Que Chris Pratt A Anya Taylor O Charlie O Charlie King Jack Black Principalmente Aí Que vai ser a voz Do Bowser E eu creio que vai ser Muito da hora Seth Rogen Toda a galera aí Eu espero que Que façam Ou já tenham feito Não sei Se deve estar ainda Em Em fase de produção Um filme Que façam aí Um bom trabalho E vamos Nos torcer Pra que saia Um bom filme Pra que possa É Redimir O Mario Nos cinemas Depois daquela Catástrofe Que foi o filme De 93 Não é mesmo E pra que Possa ser tão bom Quanto eu espero Que será O segundo filme Do Sonic Que vai sair Alguns meses Antes Do filme Do Mario E bom gente Qual a expectativa De vocês Pro filme Do Mario E pro filme Do Sonic Também Acho que vai Ficar ferrenha Essa rivalidade Entre os dois Até nos cinemas Quero ver a opinião De vocês Nos comentários Depois Beleza E agradecer A todos Que estiveram Aí no chat Na estreia Deste vídeo Ok É isso Pra quem Já é inscrito Verifique Se está tudo Certinho A inscrição De vocês Se o Youtube Não zicou Nada Ok E pra quem Não é inscrito Se inscreva No canal Clica no Blame Blame Das notificações Porque aqui São vídeos E lives Todos os dias Ó Falando em live Live Hoje A partir das Sete e meia Da noite Ok Gente Ó Ó lá Cresce Ó lá Cresce Vocês são fogo E lá Cresce Mas cada dia Cada dia É um bote de riso Atrás do outro Vocês falam Que representam Representam Fazem muito Vocês fazem É porra nenhuma Vocês só querem É tumultuar Mas vocês Acabam Virando motivo De piada Bando Xaropes Se lasquem Vá Cresce Enfim Um mimimi Ó Ó Aqui ó Enfia Enfia Tá Até caiu Porrete Enfim Um forte abraço Um beijo Fiquem Fiquem com Deus Até mais tarde Com a live de hoje E mamma mia É Vai Vai Embora Carniz Música Tchau Passa Tchau 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 Tchau